Um caminhoneiro morreu em um acidente com um caminhão tanque, utilizado para o transporte de leite. Isso foi na MG 474 entre Ipanema e Itaparuba. Olha lá onde o caminhão parou, lá embaixo. No local, o corpo flambeiro se constatou que o veículo estava em um talude, às margens da rodovia, a uma altura aproximada de 25 metros. E o condutor, um homem de 36 anos, ele foi arremessado para fora do veículo e estava sem os sinais vitais. Tamanha a violência desse impacto. A pessoa costuma ser arremessada, a polícia vai sempre dizer, e a perícia vai dizer que pode ser por dois motivos. Ou por falha no sistema de trava do cinto de segurança, ou por ausência realmente do uso do cinto de segurança. As equipes da Brigada de Ipanema atuaram em conjunto com o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que após o atendimento constatou a morte da vítima. Testemunhas e familiares relataram que o motorista conduziu o caminhão para uma oficina e que o veículo estava zig-zagueando na rodovia quando ele perdeu o controle e saiu da pista. Misericórdia, né gente? Quer dizer, estava levando o caminhão para a oficina, provavelmente para resolver algum problema hidráulico, mecânico. Nessas horas que a gente fica tentando voltar no tempo, né? E tipo assim, pensando, vamos contratar um guincho para levar o caminhão, mas a gente não consegue voltar no tempo. É igual a pessoa que leva avião para dar manutenção. Amigo meu, vamos lá em Pax de Minas comigo? Mas você vai lá quando? Vou lá semana que vem, vou levar um avião lá para ir. Vai mexer no motor dele, vai! Como é que você vai levar o avião? Vou voando, lá não, é melhor não ir não. Você vai com o dedo, como é que você vai levar o avião? Pô, o avião vai. Para dar manutenção, o piloto leva, sabendo do risco. Pô, vezes a gente entra na rodovia com um veículo, com um problema, né? Ah, que tristeza, né gente?